Olha só você de Florianópolis, grande Florianópolis, você que visita sempre essa região. Nós temos Ice Chef, essa delícia agora à nossa disposição. Confira na tela. Você quer uma comida rápida, que fica pronta de 2 a 4 minutos, de qualidade e ainda entrega na sua casa? Ice Chef, comidas congeladas. Ali você encontra tudo isso e com preços acessíveis. No Ice Chef, a comida é inspirada na culinária francesa, feita por profissionais preparados e com equipamento de ponta, que realmente permitem congelar o alimento sem criar cristais de gelo, fazendo com que não se perca a qualidade do produto. Nesta correria do dia a dia, praticidade e qualidade é tudo que a gente precisa, não é? Anota o telefone que está aparecendo na sua tela, faça já o seu pedido pelo WhatsApp, siga as redes sociais do Ice Chef para saber o cardápio da semana e ficar por dentro de todas as novidades. Ice Chef, comida congelada, paixão pela gastronomia. Ice Chef, comida congelada, paixão da matéria.